E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero fazer um alerta importante para você que é usuário do WhatsApp. Isso porque infelizmente foi encontrada uma falha no serviço que pode fazer você travar o seu WhatsApp e até ter que fazer a reinstalação do aplicativo. Esse alerta pessoal foi compartilhado pelo UAB Beta Info, que é aquele site que vasculha as novidades e atualizações do WhatsApp antes mesmo delas serem liberadas para todos. Segundo eles pessoal, essa falha acontece quando um contato envia uma mensagem com muitos caracteres esquisitos como estes que eu estou mostrando para vocês na tela, dá uma olhada. E aí o que acontece é que o WhatsApp não consegue processar essa mensagem causando pessoal um travamento muito difícil de se corrigir. Até o momento desse vídeo não existe uma correção do WhatsApp para esse problema. Mas eu acredito que o WhatsApp está trabalhando para poder liberar aí uma atualização e corrigir esse problema aí para evitar que os usuários fiquem com o seu aplicativo travado. Importante frisar pessoal que o travamento acontece no Android e no iOS. Mas existe uma forma de você destravar o WhatsApp, que é pelo WhatsApp Web. Lá o problema não ocorre. Só que é o seguinte, você tem que estar logado no seu WhatsApp Web já. E aí o que acontece? Quando o seu WhatsApp travar, você abre o WhatsApp Web e deleta a mensagem por lá. Agora se porventura você não tiver logado no WhatsApp Web, aí não tem jeito. Porque você vai ter que escanear o QR Code na tela para poder depois logar no aplicativo. E aí não tem jeito. Aí você vai ter que infelizmente reinstalar o WhatsApp. Por isso que é importante você sempre fazer backup das mensagens. Enfim pessoal, queria trazer para vocês esse alerta muito importante. Espero que você tenha gostado do vídeo. E quero pedir para você passar essa informação também adiante. Compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp. Também com os seus amigos lá que utilizam o serviço. Pois é muito importante que todos saibam dessa vulnerabilidade do WhatsApp. E fiquem de olho aí. Deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreve também se ainda não for inscrito. E nos segue lá no Instagram. Só você procurar por TETEUTUTORS que você vai encontrar o nosso perfil. E vai poder nos seguir por lá. Lá tem conteúdo diário também para vocês. Sempre com notícias, atualizações e dicas de tecnologia. Estou recomendando também outros vídeos na tela. Para você poder clicar e conferir. Valeu, até a próxima com mais um vídeo pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.